Ontem nós estávamos, eu e o Bruno, fomos numa festa para comemorar a carreira de um novo novo. Inclusive foi uma grande coincidência, porque eu não sabia, de repente eu encontrei a Babi, eu falei, ah Babi, você por aqui. O Renato tinha um compromisso, acabou não estando lá. Mas, olha só, eu fiquei pensando, né, que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Porque você nunca vai conseguir ter sucesso se você não trabalhar muito, se você não lutar muito. Então para você alcançar algo na tua vida, independente da tua vida profissional, na tua vida sentimental, sucesso com os teus filhos, nos teus relacionamentos, trabalhe para isso. Não queira chegar, né, primeiro que o sucesso sem o trabalho, tá bom? É acreditado, pode arrancar tudo da gente, menos o conhecimento. Exatamente, isso é mentira. Não esquecer a cada dia na graça, no conhecimento, na sabedoria que Deus vai te proporcionar a cada dia para você ser esse homem, essa mulher brilhante que todos nós somos. Não é não, Bruno? É isso que a gente veio fazer aqui hoje, né, gente? Exatamente. Trabalhar. Trabalhar. Trabalhar e orar. A Luísa canta uma música para mim assim, criança não trabalha, criança dá trabalho. É, mas a gente não é criança, mas a gente dá trabalho e trabalha. A gente faz os dois. Mas olha, eu quero falar, hoje a gente veio aqui com a nossa camiseta, o Bruno, né? Pois é, gente, isso que eu acho engraçado. É, eu não estava aqui ontem no programa. Mas nós prometemos aí para o pessoal que nós estaríamos com a nossa camiseta hoje, para dar aí uma força para todas as mamães atípicas, porque essa semana é a Semana das Mães, então todas as mães merecem ser homenageadas aqui no nosso programa. Ah, é verdade. Nossa, é linda essa camiseta, né, gente? Lindo, né? Adorei. Perfeito. Beijo para todas as mulheres atípicas do mundo. Beijo, mamãe. Bom, vamos começar então? Vamos, olha. Nosso programa hoje promete, hein? Promete. Sabe do que é que a gente vai falar agora? Vocês sabiam que dá para tratar a alergia, qualquer tipo de alergia, através de hipnoterapia? Ah, não acredito. Sem usar nenhum medicamento? Será? Rapaz. As nites da vida? Todas as nites. Eu não sei de verdade. Eu estou brincando. Porque, olha, gente, principalmente nós que moramos aqui em São Paulo, como a gente é atacado pela sinite, sinosite, tudo, né? Problemas respiratórios aqui, nossa cidade é bem poluída, então seria uma boa. Exatamente. Sem remédio? Por isso é que a gente está recebendo hoje aqui Ricardo Pérez, ele que é hipnoterapeuta, e vai falar tudo sobre esse universo para a gente. Dá dicas, né? Exatamente. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou para a cozinha já preparando ali os ingredientes, daqui a pouquinho a gente conversa. Combinado, uma bicha. Tá bom? Vou ficar de olho aqui em vocês. Enquanto isso, vamos bater o papo. Tudo bom, meu querido? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem, professor. Seja muito bem-vindo, pode sentar. Fica à vontade. Ricardo Pérez, conta para a gente, Ricardo. Vamos começar, se você pudesse apresentar, falar com quem é que você trabalha para as pessoas conhecerem um pouquinho mais desse universo. Ok. Programação Neurolinguística, é uma técnica, são técnicas de terapia, é o estudo da excelência humana, né? Como a Neurolinguística vai estudar como que a mente faz, qual que é o processo, a sequência que ela usa, para ela ter os resultados que tem. Seja ele desde doença, como comportamentos limitantes ou não, sucesso e tudo. Dá para modelar praticamente tudo quando a gente domina a Programação Neurolinguística. Em outras palavras, uma reprogramação mental, né? E aí a gente utiliza essa ferramenta na terapia. É o que eu tenho feito há 17 anos. Uau! A gente tem um segredo, um segredo para poder levar a vida de uma maneira mais tranquila e de sucesso, né? Você já fez algo parecido com isso, Renato? Não, nunca fiz. É interessante porque hoje eu vou descobrir um pouco a mais a respeito da hipnoterapia. Gostaria até que você falasse para a gente. A hipnoterapia, ela tem acesso para todas as pessoas que estejam com esse problema, enfermidade, doenças? Para todo mundo. A hipnoterapia, ela é... Eu brinco que é a prima e irmã da PNL. PNL e Programação Neurolinguística são técnicas. A hipnoterapia é terapia a partir da hipnose, né? A gente tem várias linhas hoje de hipnose. Então a gente consegue utilizar essa linha, por exemplo, da hipnose para tratamento em consultório. Mas também dá para usar na chamada hipniatria como médico, onde começou a hipnose mesmo, quando fiz na guerra, né? Fazendo analgesia, anestesiando. Não tinha anestesia na época. Então usava hipnose como um anestésico para fazer as amputações. Então a hipnose foi evoluindo, né? Ao longo do tempo, até chegar nos consultórios. E hoje a gente tem... Aí a terapia vai evoluindo. A gente tem terapias a partir da hipnose. Que é nada mais colocar a pessoa em estado, entre o estado acordado, de acordar e dormir ali. Naquele estágio do sono, né? Quando a gente está acordando. Aquela faixa, frequência mental ali. Frequência alfa, né? Que a gente chama. Aquela hora a gente consegue entrar e extrair ali as informações que estão sendo gatilhos ali de limitações da pessoa e tudo mais. Então aquele ditado que dizem que quando a pessoa fala dormindo, tem alguma relação com isso? Sabe quando você entra num estado de sonolência? Ou quando você tem sonho e fala dormindo, por exemplo. Tem alguma relação com isso? Tem alguns sonambulismos, né? São faixetárias ali, né? Uma faixa etária sonambulica, tá? De alguma forma, os sonhos, eles servem também para reprocessar as emoções do dia, né? E fixar o aprendizado. Então a gente tem essas faixas de sono e uma dessas faixas seria para fixar o aprendizado. E é uma forma também de você expressar ali algum tipo de repressão ou emoção durante o sonho. Na hipnose, a gente induz propositalmente esse estágio e segura o cliente ali. Naquele estágio em que você acordar e dormir. Naquele momento você tem acesso à sua mente inconsciente. Então você pode ali fazer, por exemplo, uma regressão, né? Buscar as causas e os motivos dos bloqueios, das dificuldades da pessoa. Tratar trauma, né? Condicionar para os seus objetivos. Entender talvez o motivo pelo qual você não está atingindo ali o objetivo. Resolver conflitos. Então com hipnose você tem uma vasta possibilidade de tratamento. Entendeu? Interessante. E o mais interessante que o professor Ricardo está comentando aqui, Bruno, a respeito de sonambulismo. Quando eu... Vamos botar aí. Eu creio que dos meus 8 aos meus 12, 13 anos eu era sonâmbulo. Hoje eu tenho, professor, um trauma de altura mediante ao sonambulismo. Porque eu acordava de madrugada e ia para a varanda e alguma coisa ia para me posicionar, para me jogar. Misericórdia. Sério, uns 4, 5 anos eu tinha essas sensações e o meu irmão sempre me acordava na hora que sentia que daria para acontecer algo. E aí você estava lá na varanda. Já estava na varanda. E hoje eu tenho um trauma de altura por causa disso. Dá para resolver em dois tempos aí o seu trauma. Não consigo. Vamos lá. Fecha os olhos. Ele vai fazer uma sensação que você agora. Se quiser a gente resolve agora ao vivo. E a altura, professor, não dou conta do quinto andar para cima para mim já. É mesmo? É. Ou então depois do programa eu te ajudo. Se você não quiser submeter aqui ao vivo. Não consigo chegar. Você demora para fazer isso? Você quer resolver o seu problema ao vivo? Eu estou brincando. Eu acho que há alguns minutos eu consigo. Exemplo. Na varanda, por exemplo, do quinto andar para cima, quando eu chego na varanda... Já treme, já soa a mão. Já estou soando. Está cardíaco. Estou frio. Quando vê aqui o nosso diretor quer porque quer que eu venha apurar de paraquedas. Falei, não, nem pensar. Então é um trauma. Mas a gente vai resolver esse problema hoje. E o Renatão vai pular de paraquedas. Está brincando. E como tratar isso? Assim como aconteceu comigo, acredito que algumas pessoas que estão nos assistindo estejam passando por isso. Muito comum. Qual o do sonobulismo? Muito comum. O tratamento é mais rápido e mais fácil do que você imagina. Geralmente, a gente já tem técnicas para isso, especificamente para isso. Tem três técnicas diferentes que eu utilizo. Às vezes eu vario uma com a outra. Depende da pessoa adequa melhor com uma com a outra. Uma é linha do tempo, terapia da linha do tempo. Essa você não precisa ficar em transe. Isso é uma das técnicas da PNL. Você de olho aberto vai conectar com esse seu medo. Eu vou te pedir para andar para trás e uma hora esse seu medo vai disparar. Quando disparar, eu vou pedir para dar mais um passo antes do dia que disparou. E você vai olhar para o seu eu mais jovem e vai falar com ele. Que ele vai passar por um evento que vai assustá-lo. E qual o recurso que ele queria para mudar esse evento. Ou seja, para você não absorver o trauma. Aí vamos imaginar. Um exemplo. O que você está falando, você está imaginando. Isso é uma metáfora. Seu eu mais jovem vai falar para você, ah, eu quero coragem. Algum recurso qualquer. Coragem, segurança. Você vai, eu vou te pedir para fechar os olhos. Imaginar o momento atual que você teve coragem. Qualquer circunstância. Vai imaginar uma bola de luz. Pode fazer essa metáfora e voltar lá e entregar para o seu eu mais jovem. Tudo de olho aberto? Tudo imaginando, é. Você vai entrar nele e a gente vai caminhar de volta para o momento atual. Aí acabou o problema. Cara, que loucura, bicho. Três minutos eu acho que eu consigo resolver isso para você. Três, cinco, sete. É tão rápido. Pai, eu quero ver isso aí depois. Tem um outro método que eu uso, que é só com o movimento dos seus olhos, que é o movimento REM. Quando a gente está dormindo, o olho não fica aqui? Virando? Movimento REM. Quer dizer, esse movimento ele serve para... Fica virando o olho? Para quê? É uma faixa, esse movimento ele tem uma utilidade. Ele é para reprocessar os aprendizados. Ele transforma as suas emoções. Já viu quando você acorda pela manhã, você está... Hoje você está com raiva, cansado. Amanhã você acorda, a raiva passou? Sim. Quem que fez isso? Olha, esse movimento dos olhos, movimento REM. Se chama terapia do EMAI. Eu acesso o sistema líbico com esse movimento e desativo o trauma. Eu reprocesso. Eu transformo ele em aprendizado. Porque trauma, o que é o trauma? Por exemplo, nesse momento você não teve o recurso, quando criança, a gente não está com a maturidade toda ali, né? Você não teve o recurso na hora para transformar aquilo em um evento simples. Seu sistema de alerta ligou. Faltou algum recurso. Faltou algo ali. Então o trauma é isso. A mente não estava madura para responder aquele evento naquele momento. Então ela congela. Ou então, o outro exemplo que eu falo, liga uma luzinha e tu vai crescer. Aquela luzinha está ali, tudo que associar, por exemplo, agora a altura, dispara. Tem uma resposta em excesso. Isso é o trauma. É o que sua mente não entendeu naquele momento, ela aguarda e te coloca em estado de alerta. Entende? Aí o que a gente faz? Volta lá e muda a história. O passado você não muda, mas o significado dele na sua mente inconsciente você consegue mudar com esses métodos. E a gente já vai ter uma linguagem direta com a mente inconsciente. E aí as coisas se resolvem. Então o trauma é isso. Muita gente tem. Muita gente acha que não tem. E para você ter uma ideia se tem um trauma ou não, é qualquer resposta exagerada diante de um evento qualquer. Entende? Se eu tenho uma resposta exagerada, um medo excessivo e tudo mais, eu tenho um trauma. Então eu peço para a pessoa entrar em contato com esse sentimento e vou fazer a técnica para ver aonde iniciou esse gatilho e a gente faz o ressignificado na mente. Cara, sabe o que é mais doido, assim, mais interessante de saber? Que a hipnoterapia, além de cuidar desses traumas que são psicológicos, que eu gostaria até que você falasse um pouquinho mais para a gente, ela trata sobre problemas físicos, né? Perfeito. Tipo, alergia ou dor. Perfeito. Esse tipo de reação física também é possível ser curado com a hipnoterapia. Dá. Dá tanto com a hipnoterapia como a PNL. Todo sintoma, a gente fala que todo sintoma é parte de um conflito, tá? A gente tem vários conflitos mentais que geram sintoma. Um trauma mesmo não tratado, qualquer emoção exacerbada que você está prolongando ela há muito tempo, acredite ou não, ela materializa no corpo. É uma linguagem. O corpo nosso está falando o tempo todo. Então qualquer doença que se manifesta, qualquer, tem linguagem. Tem uma emoção por trás daquilo, uma emoção não trabalhada. Então a doença, ela vem só para te mostrar que tem algo errado, né? Como qualquer emoção também, exagerada, que a gente tem, é para te mostrar que tem algo errado. Um simples sintoma de dor de cabeça. Sua dor tem uma intenção positiva. É querer te mostrar que tem algo ali, mas ao invés da gente entrar e cavar aquilo e entender o processo, a gente corre para a farmácia e toma remédio. Quando você faz isso, você está subestimando a sua cabine de comando, a parte mais inteligente do teu corpo. Ela só está te avisando que tem algo errado. Só que a gente não foi educado para tratar, para entrar, para introspectar, né? A gente é totalmente programado para a indústria. Então você tem um sintoma, você não quer saber, já toma remédio. Não é por aí. O correto é entrar para dentro, para mostrar o que o seu corpo está querendo te mostrar com esse algo errado que está aqui. E quando você entende a intenção positiva do teu sintoma, isso por si só já faz ele diminuir. Aí você pode, e tem possibilidade de tratar o sintoma com vários métodos diferentes, naturais. E aí de fato você cura. Quando você toma remédio, você subestima a sua cabine de comando e só empurra o sintoma para frente. E ele vai gritar lá na frente com um outro tipo de sintoma e vai virando uma bola de neve. De repente você está refém de remédio, seu sistema nervoso central todo abalado e desestruturado por conta de química e de remédio. Nossa. Nossa. Que situação. E professor Ricardo, eu gostaria até que você reforçasse e frisasse aqui para todo o público que está nos assistindo, que essa técnica que você estudou não tem nada ligado à espiritualidade. Não. Porque muitas pessoas quando ouvem, falam assim, pô, mas ele está falando sobre reencarnação, hipnotizar. Não tem algo do mal, algo espiritual. Eu gostaria até que você reforçasse e frisasse. Você falou na abertura do programa um negócio muito legal de autoconhecimento, né? Isso. Pensei na graça no conhecimento. É. E eu fiquei pensando aqui. Falou tudo. Porque autoconhecimento é poder, né? Isso. Quando a gente conhece a história das coisas, a gente tem uma análise melhor, né? Uma análise crítica melhor. Você consegue discernir o que é mais facilmente o verdadeiro do falso. Quando você vai estudar a história da hipnose, você vê a história da hipnose entrando nas religiões, né? Hoje você tem hipnose disfarçada para tudo que é lugar. Sim, sim. Principalmente em religião, né? A hipnose com religião não tem absolutamente nada a ver. Embora os fenômenos são parecidos, né? Então uma pessoa em transe, quando você vê a sintomatologia dela, ou seja, às vezes o olho revirado para cima, tem a catalepsia, enrijecimento dos muros, você pensa, pô, coisa do capeta, aquilo ali é sintomatologia de hipnose, entende? O Bruno já regaçou. São sintomas. É só uma reação. Mas se eu vejo isso na minha frente, eu saio correndo. Então você não pode ver o hipnotizado. Porque quando você aprofunda a pessoa no nível de transe hipnótico, ela vai ter ela vai te gerar, ela vai gerar o que a gente chama sintomatologia do transe. Então são esses fenômenos. Às vezes a mão entorta, o olho revira, jugular, fica calibrada. Quem vê fala assim, tá com o espírito do corpo, tá com o demônio. Meu Deus. Mas não é. Mas é interessante. É simplesmente sintoma do transe. E o transe, ele tá nas igrejas também. Muito, tá? Muito. Tá em todos os lugares. Só que de outra forma, disfarçado. E de fato tem cura, sim. Podemos dizer que esse tipo de transe que acontece, até mesmo que você acabou de falar, dentro das igrejas, nem todas as pessoas que entraram em transe com esse tipo de manifestações, elas estão com espírito? O que você nos fala? Não, a gente não... Que não entraram em transe? Que entraram. Em transe, até mesmo dentro da igreja. É muito mais sugestão ali do que propriamente espírito, tá? Muito mais, né? É sempre sugestão. Muito mais a carne que você fala. Na verdade, pra não falar que tudo é sugestão. Eu tô pegando leve. Sim. Mas é sugestão. Geralmente é sugestão. A hipnoterapia tem alguma relação com a nossa fé? Tipo, eu preciso acreditar nesse lugar que você, que é hipnoterapeuta, tá me levando? Não precisa acreditar. Você só precisa permitir, né? Entendi. É. Tanto... Qualquer método desses é estado de permissão. Agora, crença, não precisa acreditar. Às vezes a pessoa não acredita de jeito nenhum, são os que mais entram. É o contrário. Às vezes a gente vê o contrário. Eu já ouvi falar bastante sobre algumas pessoas que tinham, que tem enxaqueca, dor de cabeça. Fortíssima. É. E que foram curadas através da hipnoterapia. Como é que... Perfeito. Como é que você faz esse trabalho pra tratar disso? De uma forma mais genérica, por exemplo, você tem vários tipos de enxaqueca que deram origem com fatos diferentes, então o método vai ser diferente. Muitas, muitas das enxaquecas é um conflito mental, tá? A gente tem conflito... Enxaqueca é conflito. A pessoa tem... É parte de um conflito. Ela é... Ela deseja muito uma coisa e tá fazendo outra. A verdade, tem uma insatisfação por baixo ali, uma frustração muito grande, uma insatisfação. E isso, por sua vez, acaba gerando um sentimento de impotência, né? E, às vezes, força paralisada. Essa pessoa começa muito a questionar a competência dela e ela mesma e vem a enxaqueca. Isso a gente percebe quando a gente vai mapear. Então, a gente vai... Isso é uma regra ou isso... Não, isso muitas vezes, não, mas varia. Tem casos e casos, né? Mas muitas das enxaquecas, elas têm a base conflituosa, né? E aí, ela gera esse sintoma, tá? Como o conflito também gera outros sintomas, tá? Não tem... Não é uma regra. Uma regra. Tudo em PNL, porque a gente fala programação neolinguística, essas técnicas que a gente usa, a gente, todo cliente, todo terapeuta que trabalha com PNL, não sei se todos, mas eles têm... A gente mapeia, a gente tem uma forma de mapear, entender como que a mente está gerando aquele resultado, né? Que diálogo interno... Onde que tem um evento conflitante? Aí, para isso, às vezes, eu uso hipnose para entender o evento conflitante. Que diálogo ela está tendo? Como que ela está filtrando, né? Os sentidos dela na vida, né? A mente dela para a vida. Como é que ela está filtrando aquilo? A gente faz todo um mapeamento. Que imagem que ela gera perante a vida. Dá para a gente mapear toda uma sequência até chegar no resultado que é a doença ou o sintoma. Então, a gente vai lá em cima e vai modificando essa sequência. A gente muda essa estrutura e aí o sintoma perde força. É essa que é o grande lance. Então, tem... Cada caso é um caso, sabe? Então, a gente não rotula. Por exemplo, antes que me perguntem, que todo mundo me pergunta e eu respondo a mesma coisa. Ansiedade. Igual, por exemplo, ansiedade, eu falo isso em todo lugar que eu vou. Ansiedade não existe para a gente. A gente não rotula nada, entende? É o que você sente sentindo ansiedade. Se eu te perguntar quando você... Você fala assim, eu sou ansioso. Eu falo, o que você sente sentindo ansiedade? Se você falar, eu sou ansioso, eu vou te perguntar o que você sente sentindo ansiedade. Eu posso que a resposta se sente completamente diferente. E ainda vou te perguntar em relação a que especificamente você sente ansiedade. As suas respostas vão ser diferentes. Portanto, ansiedade era só um rótulo para você justificar um desconforto físico perante uma situação. Tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar por baixo. Eu não entro no rótulo. Nenhum rótulo. Você vai na causa, né? A primeira linguagem de todo mundo é mais genérica, ela é mais superficial. Então, de todo cliente. Então, a gente nunca vai para a linguagem inicial. Eu vou cavar o que... Eu quero entender mais embaixo. O que você sente sentindo isso e como especificamente é isso em você. E aí, eu trabalho na estrutura que a gente fala profunda. Então, sintomas, a gente não rotula. Crenças limitantes, a gente procura não ter. Por isso que ela é ilimitada. Até doenças autoimune, já a gente teve sucesso. Várias doenças autoimune. Essas doenças gerais aí que estão na moda aí hoje, né? TDAH, essas coisas todas aí. Tem muitas doenças da moda, né? Muita coisa não é o que a gente acha que é. É, mas é porque a gente vê na internet, dá um Google e aí lê uma lista de sintomas. Aí, às vezes, parece que a gente tem. Parece que tem, mas não tem. Aí você identifica, aquilo vai gerar uma crença e aí você vai rotular e agora faz parte da sua identidade. Tanto é que você fala, eu tenho. Ou eu sou. Outra coisa que a gente trabalha muito. Você não é, você está. Se você tem, então pode dar para o outro. Se é seu, pode dar. A gente nunca é, a gente está. Eu sou depressivo, a não ser que é aquela depressão crônica, química, que a pessoa não sai nem da cama. Mas muitas vezes você não é, você ficou. Eu sou ansioso, que é a linguagem é né. A gente não entra, mas só para a gente poder comunicar mais fácil. Eu sou ansioso, você não é, você está. Porque tanto é que você não fica 24 horas do mesmo jeito. E é indeterminada a situação. Então todo mundo que for e que se sentir ansioso, que também quer essa linguagem mais universal. A dica é, entra para dentro e pergunta para você mesmo. O que é que eu estou sentindo, sentindo ansiedade. Quando você achar a resposta, faz de novo essa pergunta. O que é que eu sinto sentindo isso? O que é que eu sinto sentindo isso? O que é que eu sinto sentindo? Vai descendo. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais como ir para baixo. Como cavar né. Que a gente fala segmentar. Então é aquilo que tu tem. Aí você pode pegar de onde veio isso. De onde fechado. Por que eu estou gerando esse sentimento? E você em casa, você começa a ter insights. Entende? Então dá muitas questões, a gente pode resolver em casa e a gente fica refém da nossa própria linguagem. Porque a gente compra o rótulo que nos é vendido e ali vira uma pura verdade. E a gente acaba aderindo aquilo para a identidade nossa. Mas na verdade é que a gente está refém da nossa própria linguagem. Essa linguagem desses rótulos genéricos aí. Você falou uma coisa sobre a questão do Renato, que tem medo de altura. Tem alguma chance disso não dar certo? De você fazer o procedimento, o processo com ele e não funcionar? Só se não for isso. Só se ele não quiser. Porque assim, se ele vai até a mim em busca disso... Eu já estou até com medo. Não, eu vou querer assistir isso aí. Quando que não? É até bom se perguntar e fazer essa pergunta. Sabe por que eu estou perguntando? Porque antes de você responder... Porque eu já vi alguns vídeos na internet, por exemplo, das pessoas que fazem hipnoterapia e que quem está sendo hipnotizado esquece até o próprio nome, né? Tipo, tem uma série de... Ah, tá. E daí eu nunca sei se de fato é verdade aquilo que está acontecendo ou se é mentira. É difícil acreditar também, né? Isso é fato, mas é só de entretenimento ali, só na hora para... Mas depois volta. Mas acontece mesmo? Acontece, acontece. E você faz isso também? É um fenômeno. Dá para fazer. Eita, eu vou querer fazer sim. A minha hipnose... Eu já trabalhei com hipnose de grupo e tudo. Hoje eu fico muito focado em doença, né? E... Mas dá para fazer. Quando a pessoa não cura, por exemplo... Vou te dar um exemplo. Quando a pessoa vai tratar um sintoma e não cura. Ou ela porque ela está tendo um ganho secundário. Vamos lá. Alergia, por exemplo. A alergia... Hoje, antes de vir para cá, até recebi... A menina tinha alergia de cachorro. De inchar, fechava glote. E a gente, em 10 minutos, eu consegui resolver. Ela está deitadinha com o cachorro. Mandou até a foto. Depois eu coloco aqui para vocês. Sério? Ela está deitadinha lá. Mandou uma foto agora. Falei, eu estou indo para o programa. Vou comentar. Eu falei com ela. Eu tenho alergia. Então, você consegue fazer um trabalho com alergia. 80% das alergias específicas são curadas com PNL. 80%, hein? Mas tem que ser específica. Quando não cura, é quando a pessoa tem um ganho secundário. Vou te dar um exemplo de ganho secundário. A menina tem alergia de cigarro, mas é para a mãe parar de fumar. Pois é, ela tem um ganho. A mãe parar. Ela cria alergia. Então, lactose hoje que está na moda. Porque está na moda ser magro, ser bonito. Então, eu vou criar um monte de alergia. É a pessoa que acaba criando. Então, tem uma série de alergias que eu tenho um ganho. Aí, eu tenho que trabalhar o ganho primeiro, para depois fazer a técnica da alergia. E aí, funciona. Então, a alergia é muito legal de fazer. É rápido, é fácil. Muita gente tem problema com alergia. De fechar a glote, né? Causando risco de vida. Dá para essas pessoas... Elas têm que ter essa informação. Elas conseguem se curar. Eu já tive muitos casos de pessoas que quase já morreram com alergia. Hoje, não tem mais. Problema autoimune também grave, como síndrome de Quicken, que é uma síndrome que fecha a glote também, incha, dá edema. Então, assim, dá para fazer, dá para curar. É fácil, é rápido. Quando eu falo cura, eu não estou substituindo a medicina, hora alguma. É uma técnica que a gente pode... Ela melhora, quando eu falo cura de alergia, ela melhora a resposta do seu sistema imune. Porque a alergia é uma resposta em acesso ao seu sistema imune. Ela regula, ela melhora. Às vezes, você tem alergia, mas você não tem mais as respostas. Você não tem fechamento de glote, você não tem inchaço. Entende? Você tem uma leve tolerância. Então, a gente, a PNL, nunca vai querer ter essa... Contra a medicina, né? É. E a gente trabalha junto, às vezes, em conjunto, tá? Sim. Então, você consegue reprogramar tanto quanto alergia, como qualquer outra coisa. Entende? E de forma rápida. Então, isso é a PNL, Programação Neolinguística, que a gente não põe a pessoa em transe. A hipnose a gente a põe, que é a hipnoterapia. Porque, no caso, eu, às vezes, eu gosto de utilizar as duas, né? Eu trabalho com as duas, tem muito tempo. Mas eu posso ficar só mesmo com a Programação Neolinguística, que eu consigo solucionar muitos problemas, que antes, aparentemente, eram complicados, difíceis. Entendi. Que legal, né, Rafa? Só pra gente finalizar aqui, professor. Mediante os sintomas que você acabou de falar aqui, que são a depressão, a ansiedade. E tem alguém que está nos assistindo, que está se perguntando. Eu posso fazer esse tratamento, esse procedimento, a partir de que idade? Mas, pra quem, um exemplo, se tem algum adolescente ou pré-adolescente que esteja com 16, 18, 20 anos. Qualquer idade. Qualquer idade. Qualquer idade. Qualquer um pode fazer. Qualquer um. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode auto-aplicar a técnica. Tem técnicas que são melhores com o profissional, porque a gente faz âncoras, né? Tem uma série de recursos ali. Mas a Programação Neolinguística ajudou muita gente sozinho mesmo, em casa, estudando, livro, fazendo. Então, qualquer idade. Qualquer idade pode. Eu acho que pode e deve. E deve. E buscar esse autoconhecimento aí. Entender que a nossa mente tem todos os recursos, né? Pra transformar praquilo que você quiser. A gente pode... Não tem limite pra mente, sabe? A gente acaba sendo muito rotulado e entra muito em crenças, né? Ao longo do tempo. A gente consegue tudo o que quiser, sabendo como é que o seu cérebro funciona. Fechou. Os caminhos que ele faz pra atingir os objetivos. Ou não. Que legal. E como é que as pessoas que estão em casa aí nos assistindo te procuram, te encontram pra tratar dessas questões com você? Eu tô lá no meu Instagram. Pode entrar lá. Ricardo Pérez Oficial. E... O senhor atende em alguma clínica específica? Eu atendo em Belo Horizonte, né? Aqui em São Paulo, vou começar a vir uma vez por mês, no Rio. E agora eu vou estar lá em Brumadinho. Inclusive, mandar um abraço pro meu amigo Magaiba. Só faltou falar pra Florianópolis. Pois é. Ele tá onde a emissora pega? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo. Só faltou falar pra Florianópolis. Eu fui contratado agora pra fazer um trabalho voluntário lá com um assistente social chamado Magaiba, lá em Brumadinho. Ah, legal. E eu vou pra lá pra fazer uns trabalhos de limpeza de trauma lá. Que legal. E repulsamento de trauma. Professor, obrigado. Gratidão. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi um bate-papo muito interessante. Agora, no nosso intervalo, Renatão... É, é exatamente isso. Agora, depois do intervalo, você nunca mais vai voltar ao meu. Vamos fazer o seguinte, a Babi tá lá na cozinha, vai contar pra gente o que a gente vai preparar de delícia hoje. E, enquanto isso, Renatão vai passar por uma sessão aqui na volta. A gente vai te contar como é que foi isso. Não, calma, gente. Calma, devagar. Calma. É com você, Babi.